Música Guarda, faz pro mar ao monte O clarim da redenção Quem ouvir e arrepender-se Pode obter o galardão Faz vibrar por toda parte Sim, por toda terra e mar A trombeta do evangelho Para o pecador salvar Toca, pois, possui os montes Faz vibrar até o sertão Chama-se os pecadores Para herdar a salvação Faz vibrar por toda parte Sim, por toda terra e mar A trombeta do evangelho Para o pecador salvar Faz soar alegre e novo Vinde ao real festim Sim, a voz que estáis aflitos Cristo diz, ouvinte a mim Faz vibrar por toda parte Sim, por toda terra e mar A trombeta do evangelho Para o pecador salvar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.